O concurso Pemerge vai chamar geral o edital 2022 Já chega atacando o like, inscreva-se no canal Como se inscrever, quando que o edital vai sair O que estudar, como estudar Quero fazer, nunca fiz concurso público Fica comigo até o final que vamos fazer um bate-papo sobre isso Então ó, já chega atacando o like Deixe seus comentários, ative as notificações Que vamos aqui fazer um bate-papo, beleza? Então ó, chega mais, olha só pessoal O governador anunciou 2 mil vagas para soldado Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Eu estou falando isso aqui há muito tempo Estudem, estudem O governador mandou o papo reto desde 2014 O governo fez o último concurso aí em 2014 De lá até os dias atuais não tivemos mais o concurso da PCEG Agora se tornou realidade Ou melhor, se tornou realidade há muito tempo Porque eu já estou falando isso aqui no concurso da PCEG Há muito tempo E eu falo estude, estude Principalmente você que é iniciante Você que começou a estudar para o concurso da PCEG Nunca fez concurso público Tem que estudar com antecedência Não adianta querer estudar na pressa Tem que estudar na calma Certo? Tem que estudar na calma A galera que vai entrar Vai passar em primeiro lugar Vai passar ali Logo nas primeiras colocações A galera já está estudando tempão Está participando ativamente dos concursos públicos Está pegando os editais Está por dentro Tem que fazer isso Você... Ah, vou fazer PEMERG Show de bola, meus parabéns Mas tem que fazer concurso Pega um concurso público desse aí Inscreva-se para você ir lá Para você ir para um ambiente de prova Para você fazer questões Treinar seu nível de língua portuguesa Informática Você tem que ir lá Se testar para ver Sem também aquela responsabilidade Eu tenho que passar Não, você vai lá para se testar Beleza? Você vai para se testar Funciona muito bem essa estratégia Eu sempre adotei isso Tá bom? Sempre adotei isso E recomendo você fazer isso fortemente Tá? Rodrigo, onde me inscrever Para o concurso da PEMERG? Eu recebo muitas informações assim Então, para você se inscrever Para o concurso da PEMERG Acontece vários processos Um deles é a escolha Da banca organizadora Ainda eles vão abrir o processo Não sabemos ainda Como que vai ser a escolha da banca Organizadora Tá? Então, temos que esperar Não tem inscrições abertas até o momento Temos que Para ter inscrições Tem que ter o edital Tem que ter o edital do concurso da PEMERG Com certeza Vou ser um dos primeiros A anunciar aqui do canal Quando sair o edital do concurso da PEMERG Fique tranquilo Fica tranquilo quanto a isso Tá bom? Vou sempre manter vocês aí Informado quanto a isso O que você deve fazer agora Referente ao concurso Que já foi anunciada Doas mil vagas É estudar Não tem outro caminho É estudar Ah, vou esperar o edital sair A escolha é sua A escolha é sua Tem uma galera Falando comigo Rodrigo, eu já comprei os materiais aqui Que você indica Comprei esse livro aí Do Pércio Santos Livro de história do Cotrim Essa galera vai passar Essa galera vai gabaritar a prova Porque eu fiz isso também Eu fiz isso Tá? Quando eu fiz em 2010 a prova 2010 não Fiz em 2009 a prova E fui reprovado Em 2010 saiu outro concurso Né? Claro que naquela época Não era como hoje Nos dias atuais Hoje tá mais midiático Óbvio também que naqueles anos 2009, 2010 Teve muitos candidatos Né? Teve uma quantidade considerável Óbvio que nos dias atuais Vai ter mais gente Né? Mídia Né? Então A divulgação é maior O alcance é maior Então Vai atrair mais gente Esse concurso Vai ter muitos candidatos Pode ter certeza absoluta disso Então você Tem que fazer a diferença aí Pra você E mandar ver na prova Tá? Então tem uma galera Já fazendo isso Estudando Com tranquilidade Né? A galera aí Comprando livro de geografia Né? Eu recomendei o livro de geografia Da Siomara Mas esse livro Está difícil de achar Alguns estão conseguindo Encontrar emprestado Outros aí Estão pegando outros livros Que fala sobre Da geografia do estado Do Rio de Janeiro É assim É pensar fora da caixa Agora sim O livro do Cotrim Livro excelente de história Livro muito bom É o livro que eu tenho Já até mostrei aqui no canal É o livro que eu recomendo você ter Pra você estudar Pro concurso da PEMES Outra coisa Sociologia também A galera está comprando Livro de sociologia Não é caro Tá? Óbvio que se você puder Comprar o mais atual Show de bola Mas se você conseguir pegar aí Em sebo Né? Em Né? Usado Segunda mão Não tem problema Só pegar o último edital Que por sinal É o melhor caminho Você estudar nesse momento Se baseando pelo último edital E estudar através dele Tá? É... Vamos lá Quanto à escolha da banca organizadora Eu Rodrigo Marcelo Aqui é pessoal agora Eu só não gostaria Que a banca FGV Estivesse de frente Pro concurso da PEMES Só isso É a única coisa Que eu não gostaria Banca FGV Agora o resto das bancas Pode vir Prefiro Sebrasp A FGV Se Sebrasp vier Show de bola Vou comemorar aqui Vou comemorar aqui Certo? Agora Porque a banca Sebrasp É uma mãe É uma mãe Principalmente Na correção de redação Certo? Eu gosto da banca Sebrasp Por isso Mas isso não vai te sentar De estudar não Tem que estudar também Por que você fala isso Rodrigo? Eu faço concurso da banca Sebrasp Eu passei agora Recentemente Primeiro colocado até Concurso do Tribunal de Justiça Do estado do Rio de Janeiro Pra Na lista do judiciário Passei recentemente Falei até aqui no canal Tirei uma boa nota Da redação E sinceramente Eu olhei minha redação Eu errei algumas bobeiras Certo? E eu falei A banca É A banca Sebrasp É uma mãe Certo? O critério que ela Utiliza pra Corrigir a redação É muito bom Certo? Eu gosto Experiência minha Agora Se você curte a FGV Beleza E outra coisa aqui Se vier a FGV Você vai estudar Da mesma forma Com o mesmo entusiasmo Porque eu falo aqui também Que Campeão não escolhe adversário Se vier a FGV Vamos com tudo Pra cima da FGV Certo? E é isso aí Ó O que que você vai estudar Pro concurso da PEMER? Português Geografia Do estado do Rio de Janeiro É um livro bem específico É geografia do estado do Rio de Janeiro Tá? História Sociologia Informática Direitos humanos Legislação de trânsito E redação A redação É um texto Dissertativo Argumentativo Então você tem que treinar um texto aí De no máximo 30 linhas É o padrão Certo? Rodrigo não sei escrever Claro que você sabe escrever Você me manda o WhatsApp Como é que você não sabe escrever? Só que quando você me manda o WhatsApp Você me manda de forma Pessoal Certo? Você me manda de forma pessoal Mas só que Na prova Você vai ter que escrever De forma Impessoal Certo? Então você tem que estudar a redação Texto Dissertativo Argumentativo Rodrigo Por onde começar a estudar? Já falei sobre isso aqui Língua portuguesa É a disciplina Base do concurso Da PEMERG Ela puxa vários assuntos Então você tem que estudar Língua portuguesa E vai te ajudar Na redação também Certo? Você tem que fazer Estudar Língua portuguesa Em redação Tipologia E gênero textual Principalmente a parte De texto dissertativo Argumentativo Você tem que estudar sobre isso Um assunto bem teórico mesmo Tem que estudar Isso vai te ajudar Vai te dar base na redação Qual vai ser o tema da redação? A PEMERG Costuma colocar temas atuais Certo? A gente Passando aí Agora está mais controlado A questão da pandemia Pode cair algo assim Tecnologia Redes sociais Pode cair Sobre cancelamento Se fala muito nisso Cancelamento Não está A liberdade de expressão Tem limites? Você pode fazer um texto sobre isso A gente viu aí Vários influências Teve um influência aí De canal de podcast Que foi falar besteira aí Que foi cancelado Foi cancelado Acho que o YouTube Ele nem pode mais fazer Canal no YouTube Ele pode nem fazer mais canal no YouTube Que não vai receber nada Certo? Então A liberdade de expressão Beleza A gente aqui No país A gente Fala aqui Né? Que a gente Bem entender Mas tem limites Não é bem assim Que as coisas funcionam não Então É um tema que pode cair Pode cair sobre saúde Pode cair sobre aí É Assim Redes sociais também Quando eu fiz Caiu a internet Aproxima Ou afasta as pessoas Caiu um tema assim Logo na minha área de TI Que eu fiz a prova Né? Que caiu na minha prova E detalhe Quando eu fiz a redação Eu passei raspando na redação Porque eu cometi um erro Gravíssimo Cometi um erro gravíssimo Na redação Certo? Então Quase comprometeu A minha aprovação Na PMERJ Na redação Eu me lembro que Minha filha tava dormindo Do meu lado Minha esposa tava de plantão Nesse dia Eu não conseguia dormir E toda hora acordava Eu ia lá no site da PMERJ Na época era a PMERJ Que aplicava as provas Eu toda hora andando no F5 Falei nada dessa prova A prova A nota da redação Tinha saído Umas cinco e meia Cinco e meia Quase o horário Porque eu tava Já saindo Pra trabalhar Cinco e meia Que saiu Tomei Coração salvo Pela boca Que eu falei Que isso Quase eu perdi A redação Quase Certo? Então Tem que tomar cuidado A prova do objetivo Fui bem Eu tive acho que Dez erros só Dez erros Informagem Gabaritei Direitos humanos Acho que o gabaritei também Foi uma coisa dessa Fui bem na prova Estudei bem pra prova O universo tava ao meu favor Depois eu falo Sobre isso aqui Sobre Eu já falei Um vídeo bem Foi em 2019 Que eu falei aqui Como eu passei As coisas estavam favoráveis Pra eu passar na PMR Quando eu falo Vou fazer um vídeo Mais atualizado Falando sobre isso Então é assim que funciona Então essas são Disciplina pra você estudar Eu digo Nunca estudei na vida Então pega essas matérias Pra você estudar Tenha poste na descrição Nesse vídeo De comentários liberado Pra download É a melhor Pra você estudar Tem vídeo aulas Aí também Você está bem servido Pra estudar na PMR Rodrigo Eu estudo presencial Eu estudo online Eu recomendo online Disparado Principalmente você que trabalha Você trabalha Aí Pode ser Que você não tenha Flexibilidade Pra estudar Um curso preparatório Então O online É o recomendado Pra você Né Porque você Ah Estou pagando presencial Vai que você fica aí Depois do horário Na empresa Né Ih Tem minha aula E aí Né Tem cursos Presenciais aí Que não faz reposição De aula não E aí como é que fica Né Então Você estudando Mas Rodrigo Não consigo ter disciplina online Tem isso também Né Então você tem que ver Qual o melhor Que você está Vai se sair bem Eu Rendo bem Fazendo Online Nunca tive Dois cabeças online não Nunca Nunca tive Inclusive todas as minhas provações É porque eu sempre fiz Preparatório online Certo Então Se avaliem Conta isso Ah Rodrigo Comigo só rola presencial Então faz presencial mesmo Importante você É E cair dentro na prova Certo E com tudo Não deixar de estudar não Tem que estudar agora Daqui pra frente Estudar pra ontem Tem que estudar pra onde Agora pra esse concurso Acabou Se você notar O governador Ele já falou Já anunciou sobre esse concurso Ao lado do Do Olha só a estratégia do governador Ele falou sobre o concurso da Pemerge Pemerge não Da Pemerge Que aumentou o número De convocações Pro TAF Ele tava do lado ali Do Anandot Novski Do secretário Até então Falou do lado dele Governador sabe Ele falou Falou ali com a autoridade máxima Do órgão Agora da Pemerge Ele tava do lado do comandante Ó Duas mil vagas Né Duas mil vagas O governador não ia falar besteira O governador Eu já falei até aqui no canal Ele tava se encontrando Aí Ele foi lá Se encontrar com o Paulo Guedes Ó Paulo Guedes Tô indo aí pra tomar um café Né A gente sabe né O Rio de Janeiro Tá na questão do RRF Então ele foi lá Vou tomar um café É tudo estratégia Beleza Com certeza Ele falou alguma coisa Ó A gente já vem pensando aí De um concurso Que que nós Foi negociar Beleza Paulo Guedes Né Não tô aqui falando de política Mas ele é um tipo de ministro Que ele é aberto a conversas Né Ele é aberto a conversas Então Ele foi lá O governador foi lá Trocou a ideia Então Duas mil vagas E eu falei até aqui no canal Que ó Esse ano Caso do RRF Pode ser Eu falei ó Pode ser que Não venha muitas vagas E ó Fomos surpreendidos Duas mil vagas São muitas vagas Sinto muito Mas são muitas vagas Só não passa quem não quer Nesse concurso Tudo bem que Tem uma galera aí De outros estados Que estão Que tá querendo dar um pulo Aqui no Rio Pra fazer esse concurso Certo Mas As chances deles Assim de desistir No meio do caminho Dessa galera Que quer vir aqui São grandes Porque essa galera aí Pode fazer esse concurso Da PEMERG E lá Na região deles Lá no estado deles Pode ser Outros concursos Interessantes Eles passarem E não virem assumir aqui Beleza E lembrando também Que A galera de outros Estados Que eles Virem pra cá Fazer a prova Eles vão ter que morar aqui Tudo vai ser aqui A prova Tudo Tudo relacionado A PEMERG Vai ser aqui Beleza Então Tem esse entrada aqui Não tô botando Não tô falando pra você De outro estado Pra não vir aqui não Pelo contrário Pode vir Não tem essa Beleza Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ao Rio de Janeiro E a gente sabe também Que Agora Você que é de outro estado Que quer vir pra cá Procure saber Como é que funciona Aqui A segurança pública Porque o estado Do Rio de Janeiro É diferenciado Beleza A segurança pública Que é chapa quente Tá bom Então procure saber Se é isso mesmo Que você quer E eu digo esse recado Também pra você Que é daqui Do estado do Rio de Janeiro Também Que quer fazer pra soldado Porque Pra você ser polícia Pra você ser soldado Você tem que ver Se você tem vocação Se você tem gosto Se você quer Tá Eu fiz a prova No meio do caminho Desistir Parei pra pensar Eu falei Ó Falei o seguinte Vou estar estudando Pra outras provas Tô quase me formando Beleza Vou continuar estudando Hoje eu sou concursado Estudado de TI E o meu propósito Que eu tinha Era Vou entrar na PEMERG Mas eu vou continuar estudando Certo Então eu não entrei Mas continuei estudando Hoje eu sou concursado Eu tenho o meu já Tenho o meu cargo público Então Eu até recomendo a você Faz pro soldado Mas continue estudando também Tá bom É Você vai ganhar muito bem Curso de formação aí Três contas aí Quase três contas Né Pode ser pra mais Pode ser pra menos Mas tá bem melhor Do que antes Beleza Siga Policiais militares Do estado do Rio de Janeiro Que eles tem aí Conteúdo de qualidade Aqui no No YouTube Siga essa rapaziada Tão aí Falando de tudo Se você quer ser policial Então você tem que já Colar com a galera Tem que colar com os caras Beleza É E lembre-se Você é o resultado De quem você anda Né Não tem um Um ditado lá Que diz isso Né Você é O resultado das pessoas Com quem você anda Você é o que você consome Né Então Você tem que andar com a polícia Ué Mas como A internet tá aí Os caras tão soltando Vídeo direto aí Pega Anota Tá bom Eu não sou policial Mas assim Eu passei na prova objetiva Então a primeira etapa Posso ajudar vocês Posso ajudar aqui você Na prova objetiva Teste físico Teste físico Que eu fiz lá também O TAF Eu fiz Passei bem Inclusive o TAF Quando eu passei na prova objetiva Já procurei algum grupo Né Encontrei um grupo Na época Da galera Né Pra Que estavam treinando Treinando no pisão de São Gonçalo Todo sábado de manhã Estávamos lá Fazendo exatamente o simulado Top demais Ó Entrou gente lá Gordo Acima do peso Né Porque o exame tropométrico Também Posso ajudar você Também eu fiz Tem a questão Média lá Né Se você estiver acima do peso Não entra Então outras gente gorda Lá são magra Certo Então ajudando Até eu também Estava um pouco acima do peso É a motivação Né Você fica entusiasmado Você vê todo mundo Tendo resultado Né Lá tinha barra Tinha toda a estrutura No piscinão de São Gonçalo Pra treinar Treinei lá com a galera Aí começou a encher Começou a dar um monte de gente A galera estava começando Ficar desconfiada Poxa Se o pessoal não é da PM Não Querendo vir aqui Fazer investigação social E agora E agora Aí começou a chegar Algumas meninas lá também Pra treinar Também E foi Era top Entendeu Mas todo mundo se respeitando Ninguém ficava de zoeira ali não O negócio era sério Né As 7 horas da manhã Estava já era lá treinando Tinha que ser cedo Né E é isso aí Eu fiz isso Tá bom Eu fiz isso Ajudou muito E no dia que eu desisti Aí os caras me xingaram muito Falou Porra Marcelo Você é maluco Porra Você é todo motivacional Porra Caralho É isso mesmo Porra Você é maluco Não faz isso não Desiste não Desiste Mas não Chega Chega Beleza Cara Foi bom Enquanto durou Beleza Estava decidido Mas hoje eu sou feliz Eu tenho uma cirurgia Eu tenho uma cicatriz no pé Homem Teste de saúde Falei toda a verdade Falei toda a verdade Não omiti nada Não omita nada Chega lá Fala a verdade Melhor coisa Pra você não ter dor de cabeça depois Falei a verdade Ó Quando eu fiz Eu lembro que Eu fiz uma dieta braba Né Eu falei aqui Estava um pouco em cima Da 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 Do peso Amagreci rápido Aí o que que acontece Eu tava com baixo Eu tava com o ferro muito baixo Só lá no meu exame Eu olhei assim Eu falei Tem gente da minha família Que entende né Fazer a leitura Aí eu olhou Olhou assim Falou Ó Tá com o ferro baixo Mas não dava tempo Pra eu fazer outro Tinha que me recuperar Mas eu fui lá Na PEMERG Fui lá E tal E o oficial olhou assim Só fiquei nisso Do ferro Né O teste de sangue E tal Aí ele mandou Voltar lá Dois semanas depois Aí Fiz tudo pelo plano de saúde É Fui lá Fiz De novo Orei Pedi direção ali Falei Tem que passar Não posso cair nisso E de boa Fui na segunda vez Tava melhor Aí pedi Esse familiar Pra fazer a leitura Olhou Tá de boa Tá certinho Beleza E foi isso Aí teve O psicotécnico Psicológico Né Eu não fui nesse dia Falei Não vou não Não vou não Certo Tava no meio do caminho Aí peguei um trânsito também Trânsito do Rio de Janeiro Fui parar Saí tarde de casa Caraca Porque as etapas Que eu tava indo Lá na PEMERG Era cedo Teste Teste TAF foi cedo Teste de saúde Foi cedo Saí de madrugada De casa Cinco horas da manhã Eu já tava Pegando a van Vai pro Rio Né Vai lá pra Fluar cap Chão Chão Então Aí conheci Uma galera lá Vinha de carona Na época Não tava com grana Aí você tem que Né Aí você Aí nessas horas Você tem que Fazer sua network Tem que chegar Né Fazer a boa Vizinhança Falando com a galera Conversando com a galera Tinha muito conhecido Lá Eu ia de ônibus Mas voltava de carro Né Então É assim que funcionam as coisas Tem que se comunicar Né O teste físico Engraçado é que eu fui um dos primeiros Ainda bem Tem gente que não guarda de primeira não Ih Não vou não esperar Eu não Fui logo Fui um dos primeiros Fiz logo Da turma ali Né Alguns Alguns ali da turma Que eu treinei Caíram no mesmo dia Outros caíram Dias diferentes Aí eu fui um dos primeiros Ali Fiz logo E fiquei É Assistindo Os demais candidatos Ficam o teste físico Que não pode sair Não é bagunça É militar Quem entrar junto Sai junto Beleza Aí fui lá Fiz lá o A corrida Tal E fiquei assistindo Aí muita reprovação Muita gente caindo Né Porque não treinou Tem que treinar É Tinha a galera do exército Lá na época Ia fardado Não sei se agora tá assim Né Chegou um PQD lá Que O cara Na barra Fez Deu show né Mas não precisava fazer aquilo Na barra Você faz a barra Passa aqui assim Né A barra da PMR PQD não O PQD jogou a barra aqui Tacou a barra aqui ó Né Porque era PQD Cada coturno Né Cada boina Chegou no padrão lá Né Todo alinhado E tal O PQD Fez a barra Voou na barra O PQD Mas porém Chegou um sargento Também do exército Né Como é que você saiu do exército Eu fui do exército também Serviu o exército Chegou um exército O sargento lá Na época Quando eu fiz a prova da PMRG O O O TAF Tinha Você podia Se você não passasse na primeira Tinha a segunda Tinha uma segunda chance Parece Na barra Uma coisa assim Eu sei que É O sargento lá Aconteceu um rolo com ele Acho que era de rancho Aconteceu um rolo com ele Aí chamaram ele Por um canto Né Fez uma baixaria Não conseguiu executar O exercício Não lembro se foi barra Se foi abdominais Né Sei que fez Abdominais remador Não sei o que que houve Aí chamaram ele por um canto Não sei Beleza Então esses são os registros aí Dos dois militares aí Das forças armadas Que eu encontrei por lá Tinha outra galera também Acho que tava Tinha gente da Da marinha Da Naut Mas esse Esse Pequê dele Chegou até a trocar uma ideia Com a gente lá E tal Né E Foi isso que aconteceu Né Nossas histórias aí Fora ali né Na Na fila ali Você vai trocando uma ideia Com a galera Tinha muito conhecido também Que o dia que eu fiz o concurso da PMR É Tava tudo Ó O dia do concurso da PMR Que eu fiz Tava assim Bom Imagina só Você é de um bairro E você vê o bairro Chega a galera E fala pra você assim Ó PMR já é perigoso Não vale a pena ser soldado E no dia da prova Você vê o bairro inteiro lá Fazendo a prova As mesmas pessoas falam pra você Não ser policial Imagina isso Foi o que aconteceu comigo O bairro inteiro A galera que estudou comigo Ensino médio Tudo lá Tudo lá Inclusive um colega na minha sala Fez o concurso comigo também Ele até passou Entrou na PMR Já não está mais conosco É triste Ele veio a falecer Numa operação Quando ele estava voltando Do auxílio Licença paternidade Já foi na operação Né Tomou aí um Tiro na cabeça E o juiz deixou Deixou família E tal Nesse dia eu estava até almoçando Saiu um G1 Isso Sinistro Sinistro Aí o que acontece Tinha muita gente lá No dia da prova E olha só como é que são as coisas Onde eu fiz a prova Fiz a prova na faculdade Onde eu estudava Na época eu estava falando de faculdade ainda Aí o fiscal da sala Era um colega Que estudava comigo na faculdade Chegou pra mim e falou assim Caraca Rodrigo Você quer ser polícia mesmo Ainda bem que eu estava bem Por isso que eu falo aqui Cara Você não pode falar com ninguém Que você está estudando pra PMR Tem que ficar na tua Porque o dia que eu fiz a prova da PMR Ó Só a minha mulher sabia Minha mulher era a única que sabia E a diretora da escola Onde eu estudava Por que eles sabiam Porque a diretora arrumou os livros pra mim Cheguei pra lá Preciso dessa lista de livros Peguei o edital Aí eu peguei os autores E falei Eu preciso desse livro aqui Ela me deu Me deu os livros Livro de português Que era do Cereja Peguei tudo ali Que estava no edital Tudo Tudo Aí o livro do Pércio Santo Que eu estava precisando Que tinha uma escola na frente Que eu tinha conhecido lá também Falei Eu preciso desses livros aqui Por isso que eu falo Tem que fazer a boa vizinhança Sabe o que aconteceu comigo? Fui nessa escola da frente Aí, né A pessoa chegou Chega aí, Rodrigo Isso aí é mole Isso aí resolve Me deixou numa sala Cheio de livro Cheio de livro Eu falei Que isso? Ó, você se vira aí Você se vira aí Beleza? Aí fiquei lá Fiquei lá um tempão Pra caçar uns livros Achei os livros Saí com uma pilha de livro Falei Valeu Aí eu pra cima e pra baixo Com os livros Que eu trabalhava, né Eu era técnico de informática na época E onde eu estudava E onde eu trabalhava Era escola A diretora lá Deixava eu De vez em quando Lá dar uma estudada Né Eu falei pra ela Estudar pra PMR e tal Aí eu falei pra diretora Preciso desse livro aqui Que era do Pércio Santo Eu não conhecia até então A sociologia No dia seguinte Ela arrumou dois livros Ela, ó O livro que Ela tá bom Aí eu falei Pô, será que ela vai arrumar mesmo? No dia seguinte Eu tava lá Os dois livros na mesa dela Ó, Rodrigo Os livros que você me pediu Tá aqui Aí tinha dois livros Peguei o mais atualizado Falei, ó Não preciso não Aí eu falei Pegou com quem? Ela falou Ah, a professora aí A filha faz medicina Precisou desse livro aí Mas não vai usar mais não Aí pega pra você Aí ficou pra mim o livro Foi assim Entendeu? Tem que falar Tem que falar Tem que fazer a boa vizinhança Então eu tava com aprovação em mãos Peguei os livros Aí isso Trazia os livros pra casa Estudei mais fora de casa Do que em casa Em casa quase eu não estudava Porque saia do trabalho Né Ia pra faculdade Era isso Aí estudava na biblioteca Da faculdade Estudava a vez lá No trabalho também Depois do horário Trabalhava num lugar muito tranquilo Como técnico de informática Me ajudou muito ali Onde eu trabalhei nessa escola Me ajudou demais Me ajudou muito a coisa mesmo Pena que assim Era Eu Fugava muito Fugava um pouco de mágica Era Ali era Certinho pagar a conta do mês É Então Eu fiz um sacrifício Na época Pra Pagar a inscrição Da PMS Falei Tem que fazer esse concurso aí Tem que dar um jeito Né Tem que dar um jeito A passagem Era a conta A passagem Né Eu falei Dia da prova Tem um jeito Né É o que eu falo Fazer a boa vizinhança Pega emprestado Tem que pegar Né Ainda bem que eu peguei Só duas conduções Né Uma pra ir Uma pra voltar Pra fazer a prova Então ficou muito puxado Né Lanche Almoço Já saí de casa Já no esquema Certo Água mesmo Bebia lá Por lá Né Então Foi isso Aí eu Na faculdade Foi isso Cara O fiscal É Falou isso comigo Ainda bem que eu tava de boa Senão que o dali Poderia avalar meu psicológico Né Porém Quando acabou a prova No dia seguinte Quem chega pra mim Meu irmão Meu irmão Fala assim Aí Tu vai ser polícia Cara Que história é essa Falei Como assim Eu vou ser polícia Pô Não engana não Cara Te viram lá Fazendo concurso Eu vou ser polícia mesmo Você fazendo faculdade Falei Não Vou estudar Estudei Vou fazer Deixa quieto Ele Não Tá tranquilo Tá tranquilo Vai ser polícia Eu vou ser Falei Você Acabou Tô decidido Aí Não pode falar pra ninguém Eu saí falando pra todo mundo Depois Pô Muita gente fala besteira Ao invés de ajudar Acabar atrapalhando Até meio O pessoal da família Né Até o pessoal da família Né Meu pai ficou desesperado Não ficou sabendo Ficou desesperado Né Por quê É um senhor que Assiste muitos jornais Jornais passa muito isso Ah morreu o policial Não sei o que Ah tirou até ali Falou Você quer isso mesmo Não faz isso Tem tantos concursos bons Pra você fazer Ao invés de ajudar Né Aí depois se conformou E tal Já minha mãe não Minha mãe Pô Já aceitou de boa E tal Né Então Não Isso aí Faz menos Depois faz o melhor Meu pai depois compreendeu Ficou de boa Mas aí no final das contas Fui pra área administrativa técnica Onde que eu sou hoje Né Feliz Pode melhorar Óbvio Né Mas claro que eu estou Numa realidade bem melhor Bem melhor do que antes Mas assim Rodrigo Não tenho nada Saio 5 horas da manhã Volto só 10 da noite em casa Né Eu quero fazer esse concurso Pra mudar de vida Certamente vai mudar sua vida Beleza Porque não é vida isso não Cara Você viver pro trabalho Na PMED Você vai ter plano de carreira A gente sabe Fala aqui Da questão da realidade Do estado do Rio de Janeiro Por quê? Porque A gente sabe Que o Rio de Janeiro É chapa quente Então não é pra qualquer um Você quer ser policial Você tem que ser feliz Tem que gostar do que está fazendo Tem que ter vocação pra isso Né Então É É isso rapaziada É isso aí É assim que funciona Beleza Tem que seguir o protocolo Agora Rodrigo Eu não tenho nada Eu não tenho dinheiro Eu não tenho nada Eu quero ser concursado Eu quero ser servidor público Então mano Cai dentro Cai dentro que vale a pena Você fazer o concurso da PMED Beleza Cai dentro Porque vai mudar a sua vida Porque a galera que fez comigo A galera está com casa hoje Está com carro Até porque Se você ser policial Pô Com o passar do tempo Não rola Você fica andando de ônibus Não dá Não tem como Certo E você vai ser polícia Eu falo isso aqui Mas acho que você deve saber Se você vai ser policial Você vai ter um novo membro Né A pistola Beleza A pistola pra cima e pra baixo Né Muita gente acha isso engraçado Mas isso é sério Até pra cagar Você tem que levar a sua pistola Né Tem que tomar muito cuidado Contra isso Beleza Mas por quê Rodrigo Vamos supor Aí você fechar a porta do seu banheiro Aí deixa sua pistola na sala Chego O bandido Zera você e sua família Olha a humilhação Né Com sua pistola Com sua própria pistola Não dá né Então é É isso aí Mas isso aí é Com o tempo Você vai pegar essas manhas Beleza Ah Eu não sou polícia Mas isso aí é lógico Uma coisa lógica Certo E foi esse Um desentrave Que fez eu desistir Imagina só Dando um rolê Com minha mulher Tem que ser armado Né Complicado Tô na festa ali Curtindo com a família Tem que estar armado Né Então é tudo isso Cara Eu parei pra pensar sobre isso Aí pesou muito Tô dormindo Tem que estar com a pistola do lado Pô Complicado Isso aqui Complicado Mas se você curte Ó A questão da idade 18 anos Há 32 anos Há O concurso Tá Rodrigo Eu tenho 33 anos É de 18 32 anos Rodrigo Eu tenho 33 anos Eu tenho 35 anos Já falei sobre isso aqui Tá Depois você vai lá Assista o vídeo Falei Um vídeo completo Detalhado sobre esse assunto É Altura Mínima de 1,60m Para mulheres E 1,65m Atenção mulheres Vai ter vaga pra vocês também Tá Apesar de o vídeo aqui Boa parte do público é homens Mas vai ter vagas pra mulheres Vamos dar o gás Se você quer mulher Tá bom O PEMERG precisa de mulheres Tá bom É Outra coisa A PEMERG A mulher Quando tira esse vídeo Não fica sozinha não Tá Dando só esse recado aqui Que as vezes a mulher Você que é mulher Quer entrar Fica com medo Ah vou ficar sozinha Não é assim não Sempre tem um polícia ali do lado Tá bom Tira no mínimo duas pessoas Não é assim não Fica tranquilo Só você vê nas ruas Tá bom A não ser assim Eu já vi É Uma policial feminina Tipo Foi ali Fez um lanche ali rápido Atenta Né Atenta Foi ali rápido Acabou Mas Serviço ali no dia a dia Sempre tem alguém do lado Um metro e sessenta Rodrigo tem um metro e cinquenta e nove Tem certeza Se você tem isso Muita gente perguntando Tem um metro e tanto Não tô na altura Calma Calma As vezes você tem Tá bom E você Um sato Tem que tirar precisão Essa altura aí Homens é um metro e sessenta e cinco Tá A CNHB Ou superior Se você ainda não tirou Pode tirar Porque eles aceitam permissão Pra dirigir Assim O que eu recomendo É Você passou na prova Já dá Passou na prova Bem posicionado E você chamado Tem que agilizar isso aí Tá Eu graças a Deus Na época que eu fiz Eu já era habilitado Porque como eu fui do exército Eu Eu consegui Tirar lá no exército Tiro até por bom preço Na época Certo Mas não se preocupe Contra isso Tá Então a remuneração inicial Dos aprovados É de R$3.452,55 O regime de contratação É o estatutário Que garante a estabilidade No carro Lembrando que tem Algumas regras aí De estabilidade Ah, não é você entrar Já estou com estabilidade Não é esse não Tá Tem que cumprir Alguns requisitos Tá Quais são as etapas Exame intelectual Avaliação psicológica Exame tropomédico Teste de aptidão física Famoso TAF Exame toxicológico Exame médico Investigação social E documental Fechou? Toma cuidado aí Com esse exame toxicológico Vai me aprontar não Tá Não vai me aprontar Rodrigo Tem um tatuagem Consigo entrar? Olha só A questão de tatuagem Isso é muito polêmico Isso aí já foi tema No STF Né Fui tema no STF É o seguinte A questão da tatuagem É só você jogar no Google Que você vai ver Agora é claro Se você tiver uma tatuagem Toda zoada Né Manchando a imagem da PM Como é que você quer Ser soldado assim? Não dá Aí não tem como né Você tem que ver O tipo de tatuagem Que você tem Tem que se autoavaliar Contra isso aí Tá Se você ver que Ah essa tatuagem aqui Pode me comprometer Vá lá e Corrige isso aí Para não ter dor de cabeça Tá bom E é isso aí pessoal Ó O vídeo está extenso Mas eu tive que Fazer um bate papo com vocês Eu tive que Conversar sobre esse concurso Agora Daqui pra frente Né Daqui pra frente Tudo ou nada Certo? Começa a estudar Começa a estudar Para você passar nessa prova aí Vai ter uma galera qualificada Que vai arrebentar nessa prova E eu acredito que vai ser você também Beleza? Até o próximo vídeo Fico por aqui Os melhores materiais Para o PMR Link na descrição desse vídeo Liberado para download Pega o seu Fui Até Até o próximo vídeo Tchau